Meu nome é Daniela, eu sou de Carapicuíba, São Paulo, Brasil. E meu sonho verde é que um dia a sociedade se una e aprenda a conviver e viver unido, trabalhar unido. Cada cantinho verde da cidade, cada terreno seja aproveitado para plantar uma horta, onde todos possam se desfrutar. Os carros são todos de energia limpa, que não precisem mais usar petróleo, energia para todo mundo, felicidade. É esse meu sonho verde. Lindo!